O dia tem 24 horas e mesmo assim você já teve aquela sensação de que não tem tempo pra nada. E quem nunca, né? Acorda cedo, prepara um café, leva o menino pra escola, vai pro trabalho, reunião, planejamento, mais reunião, busca o menino na escola, pega trânsito. Ufa! É tanta coisa. Seria tão bom se existisse um botãozinho que pudesse acelerar tudo isso. Esse botão não existe para essas funções ainda, mas o WhatsApp lançou agora uma funcionalidade que permite acelerar os áudios que a gente recebe. Sabe aquelas mensagens longas de 3, 4, 5 minutos? Agora é possível encurtar. Pra ativar a função é só clicar nesse número 1 que aparece na mensagem. Clicando duas vezes fica mais acelerado. As novidades da internet surgem praticamente todos os dias. E agora de forma mais acelerada ainda, por conta da pandemia. Num processo de 2, 3 anos, nós vimos as empresas e as pessoas precisarem se adequar ali num pequeno espaço de tempo, de 2 meses, de 1 mês. E empresas que não acompanharam isso, infelizmente, nós vimos que fecharam as portas. Então, realmente, a pandemia acelerou processos até mesmo tecnológicos, né? As empresas, as grandes da tecnologia, elas tiveram que trazer funções novas, ferramentas novas, olhando nessa nova perspectiva aí da importância do digital, né? E a criatividade na internet não é só das empresas que oferecem plataformas digitais. O povo não perde tempo e já tem até memes circulando sobre o assunto. Coloquei, acho que lá no 2, eu fui 3. E a menina mandava áudio... E o tio de moço mandava áudio mais devagar, não tá entendendo nada. Aí eu ia lá e apertava de novo. A nova função também tá disponível na versão pra computador, o WhatsApp e o Web. Inclusive, agora, tô conversando com uma grande amiga, Silvia Alves. Ouvei o áudio que ela me mandou. Agora, vou colocar o mesmo áudio acelerado em duas vezes. Será que tá pra entender? Pra quem já é acelerado por natureza, realmente fica mais complicado. Não é todo mundo que vai se adaptar com essa nova função, não. Que a função ajuda, isso é fato. Mas tem que tomar cuidado. Esta psicóloga fala que essa ansiedade toda, pra ouvir logo, pode ser prejudicial. Afeta as nossas relações, amplia a nossa ansiedade, acelera o nosso pensamento, que é o mal que a gente vive atualmente, a aceleração do pensamento. E a gente precisa entender que essa era da hiperprodutividade, ela já passou. Na verdade, os estudos mostram que a gente não deve produzir o máximo que a gente quer, que a gente precisa. Hoje, o que a gente orienta é uma administração do tempo melhor, onde a gente diminui a quantidade de tempo fazendo coisas e acrescenta no nosso dia a dia prazer, atividades que nos beneficiam. A função ainda não está disponível pra todo mundo. É que o aplicativo tá disponibilizando a aceleração de áudios de forma gradativa. Se você não tem, pode tentar atualizar. E se ainda não conseguir, vai ter que esperar. E pra quem já tá usando, vale uma dica. Não é porque agora dá pra acelerar, que é pra ficar mandando áudios longos demais. A pessoa vai ter que parar o que ela tá fazendo pra prestar atenção. Então, sejam sábios na utilização do áudio. Essa função veio exatamente pra minimizar esse tempo. Então, faça com que o seu áudio não seja ouvido apenas no início e passado lá pro final pra ver a conclusão. Que o seu áudio realmente tenha consistência pra que ele seja realmente utilizado como uma ferramenta de trabalho.